A hidratação da pele da pálpebra, ela pode ser feita com o mesmo creme hidratante que você usa no restante do rosto. Não tem problema nenhum. Hidratante não irrita a pele, não é um ácido, não é vitamina C, não é nada. Então, pode ser usado o mesmo hidratante que você usa pro rosto pra passar aqui, tá? Um adentro, que os oftalmologistas sempre, sempre que eu converso com eles, eles sempre até me falam. Não é pra passar o hidratante pertinho dos cílios, tá? Não é pra ficar passando aqui. É pra passar em cima, sim, é pra passar embaixo, sem ficar passando pertinho dos cílios, justamente pra não inflamar essas glândulas que ficam aqui bem na bordinha aqui da nossa pálpebra e que vão piorando se você ficar passando o creme ali.